Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Grupo apoiado pelo Irã no Lêmen anuncia ataque a Israel, que diz ter interceptado mísseis. Os militares israelenses disseram nesta terça-feira que frustraram uma ameaça aérea na área do Mar Vermelho. Um ataque pelo Cal-Waltz reivindicaram o crédito. Os Oltz são uma organização política e militar xiita, que vem travando uma guerra civil no país contra a coligação apoiada pela Arábia Saudita. Em seguida, o general Yaya Sari disse que é a terceira operação de apoio ao povo palestino, com planos de mais ataques até que a contra-ofensiva israelense cesse. Em um comunicado transmitido pela TV Al-Masira, de propriedade dos Oltz, o general anunciou o lançamento de mísseis balísticos e drones contra alvos israelenses. Nossas forças armadas lançaram um grande lote de mísseis balísticos alados e um grande número de drones contra vários alvos do inimigo israelense, disse o porta-voz, referindo-se a Israel como territórios ocupados. As forças de defesa de Israel disseram que usaram seu sistema de defesa aéreo pela primeira vez, para interceptar com sucesso um míssil que foi disparado da área do Mar Vermelho. O uso do sistema de defesa aéreo, projetado para interceptar mísseis de alta altitude, indica que os Oltz usaram um míssil mais avançado e de longo alcance em sua tentativa de ataque. Os jatos israelenses também interceptaram o que as forças de defesa de Israel descreveram como ameaças aéreas que voavam na área, e disseram que todas as ameaças foram interceptadas fora do território israelense. As tentativas de ataques a Israel marcam uma escalada dos Oltz apoiados pelo Irã, à medida que se intensificam os esseis de que a guerra entre Israel e Hamas conduz a um conflito mais amplo na região. O ministro das relações exteriores iraniano, Hussein Amir Abidolarian, disse nesta terça-feira que uma expansão dos conflitos na região estava acontecendo, e que os membros do grupo de resistência, referindo-se ao grupo terrorista, não permaneceriam calados contra o apoio total da América a Israel, e não esperariam pelo conselho de ninguém. Se gostou do vídeo deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal, inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar, e vida longa ao giro militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho